Um militar da reserva da Polícia Militar de Minas Gerais foi vítima de um acidente fatal na BR-458 entre o distrito de Vale Verde e Iapu. Isso foi na madrugada dessa segunda-feira. Olha como que fica o veículo Lamonier. Não tem jeito. O idoso de 60 anos dirigiu um carro de passeio e bateu contra um caminhão. Gente do céu! Deixa eu chamar a Gisele Ferreira. Ô Gisele, a gente tá falando aqui tanto com o Ivan como com o Fantoni, falando desse acidente de estrada. Você vai contar de um acidente trágico e esse tempo de chuva, fim de ano com as estradas cheias. Todo cuidado ainda é pouco, né Gisele? Boa tarde pra você. Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde a todos que nos assistem. Pois é, na semana passada inclusive a gente fez uma reportagem justamente nessa BR-458 onde aconteceu este acidente que vitimou tragicamente o Fernando Vieira de 60 anos que estava conduzindo este carro, né? Este acidente aconteceu entre o distrito de Iapu e o distrito de Vale Verde, perdão. E segundo informações, chovia muito no momento do acidente e de acordo com as testemunhas, um caminhão trafegava sentido Caratinga e o carro onde estava o militar da reserva seguia no sentido contrário e eles acabaram batendo. Os dois veículos acabaram batendo. O Fernando Vieira de 60 anos faleceu no local. Já o condutor do caminhão de 34 anos e três passageiros que estavam nesse veículo foram encaminhados a um hospital daqui de Patinga com ferimentos leves. Eles foram medicados, ô Nico. Então, né, a gente tá sempre reforçando isso aqui, né? A Polícia Militar Rodoviária tá sempre reforçando também nessa época do ano que as estradas ficam cheias e estradas cheias, chuva. Então, toda a tensão precisa realmente ser redobrada, principalmente viajar à noite, né? Que foi o caso do Fernando aí. E segundo testemunhas também, tava chovendo muito, visibilidade muito ruim na estrada. Então, é preciso sim ter muito cuidado, Nico. Tudo, Gisele. Muito cuidado, né? E até a gente precisa avaliar essa questão do aspecto físico, né? De quem vai viajar à noite. Eu, por exemplo, prefiro viajar à noite. Sempre preferi desde novo. Mas, quando eu comecei a dirigir lá nos meus 18 anos, eu tinha um nível de resistência pra viajar à noite, né? Hoje, já com 50, eu tenho outro nível de resistência quanto a viajar à noite. Então, depende de alimentação, depende de como foi o dia, se descansou antes. Tem que ter todo um cuidado, né, gente? É lamentável aí nossos sentimentos aos familiares e aos colegas de farda também, né? Que certamente devem estar muito desapontados com a perda do sargento da reserva aí nesse acidente trágico. Que tragédia mesmo, viu? Que tragédia.